Basicamente o que você precisa é uma distro que permita que você instale o seu drive de vídeo adequado Que te entregue uma performance bacana Instale a Steam, instale o Lutris, instale o jogo que você quer jogar e jogue Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje você vai aprender tudo o que precisa ser sabido aí pra você jogar no Linux E esse vídeo tem um patrocínio muito especial World of Warships é um game gratuito pra PC de guerra naval Onde você vai controlar barcos militares imensos com design realista Que representam embarcações que realmente existiram Hoje são mais de 300 barcos disponíveis de mais de 10 países diferentes E sabe que eu gosto muito de bastidores dos jogos Uma coisa bem interessante que você tem a respeito do World of Warships É que cada barco é tão detalhado que eles levam cerca de 6 meses pra produzir Cada um deles por conta do estudo que tem que ser feito em relação ao design Onde era colocado cada uma das coisas Hoje são mais de 30 milhões de players que travam batalhas estratégicas online em World of Warships Tendo que se adaptar a variações climáticas que o jogo tem Personalizando seus navios de guerra e participando de eventos exclusivos Os navios são organizados em Contra-torpedeiros, que são os mais rápidos do jogo Os encuraçados, que são os mais fortes São verdadeiros tanques aí na água, né? Os cruzadores, que são bons pra fazer algumas manobras diferentes Escapar dos torpedos dos adversários E os porta-aviões, que são aqueles modelos mais ofensivos com um grande poder de fogo Se você curte um jogo de estratégia de guerra com explosões World of Warships é uma excelente alternativa pra você Aqui na descrição você encontra o link pra download Junto com outro código promissional que eles deixaram Se você for lá e digitar o código Battlestation 2020 ou 2020, né? Você vai ganhar 250 dogrões, 3 dias de conta premium e um barco USS Charleston e mais uma vaga no porto O jogo funciona no Linux também via Proton, apesar de ele estar disponível pra Windows ou lá no site E você vai ver um pouco mais a respeito disso no vídeo de hoje Tá esperando o que? Um jogo gratuito pra PC que você pode baixar e experimentar Muito obrigado ao pessoal do World of Warships por patrocinar esse episódio em específico do Dio Linux Muito bem, antes de mais nada, você já deve ter visto aí pelo tempo que esse é um vídeo longo, beleza? Eu não vou simplesmente dizer pra você Clica aqui, clica lá, baixa aqui, baixa lá, roda o joguinho Enfim, isso talvez você já saiba Mas eu vou mostrar isso no processo também porque é uma coisa básica A intenção aqui é que você realmente entenda esse cenário E todas as tecnologias que estão por trás do assunto Então se você quiser uma aula de Linux relacionada a jogos, vem comigo Apesar de eu ter preparado efetivamente uma aula aqui pra vocês Eu acredito que algumas coisas vão ficar de fora Então a nossa comunidade maravilhosa, como sempre é Se quiser complementar informações do vídeo, coloca aqui nos comentários A gente tem o nosso fórum pra você tirar dúvidas a respeito de games e tudo mais Não só de games, na verdade, mas você pode compartilhar suas dicas por lá Plus.diolinux.com.br E também esse material que foi construído em apoio com a galera que me acompanha ao vivo Nas lives da Twitch, onde eu sempre tô jogando Twitch.tv.diolinux, me siga por lá também Vai ser muito legal se você puder me acompanhar diariamente Beleza? Bom, primeiro de tudo, abertura aqui, detalhes, é isso que eu tô informando pra vocês Beleza? Ele vai ser dividido em duas partes Esse conteúdo central do vídeo que o guia pra nubes, como a gente tava chamando E também essa finalização com algumas dicas avançadas Eu não vou entrar profundamente em todos os tópicos do avançado, que vocês vão ver Depois, por motivos de que o vídeo já seria maior do que ele já vai ser Mas, pelo menos vai ficar as diretrizes e os links pra tudo que eu tô falando vão estar Na descrição, caso você queira checar referências, que é uma coisa muito importante Vamos lá então Primeiro de tudo, conhecendo a sua distro ideal Eu tenho absoluta certeza que as pessoas vão perguntar Mas qual é o melhor distro pra se jogar no Linux? Beleza? Escolhendo a sua distro ideal é um tema muito recorrente aqui no canal Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo a respeito do assunto Que é este vídeo aqui Qual é o melhor distro para X? Basicamente, o que falta pras pessoas nesse caso é conhecimento geral A respeito dos sistemas operacionais E não de distros específicos Para te dar uma diretriz aqui, pelo menos Qualquer distribuição pode servir para jogar Mas, de fato, existem algumas onde esse processo é mais facilitado E outras onde você vai ter um pouco mais de problema Mas, todas elas você pode configurar para jogar Desde que você tenha conhecimento para Exatamente o que, então, define uma distribuição boa para jogar ou não Basicamente, do meu ponto de vista, pelo menos, é praticidade Existem apenas alguns componentes que realmente vão fazer diferença na hora de você jogar no Linux Por exemplo, você precisa ter drivers de vídeo atualizados Seja aí para a sua placa da AMD ou seja para a placa da Nvidia A sua distribuição fornece esses drivers E de que forma ela fornece esses drivers É um jeito fácil de você instalar, etc Por exemplo, Art Linux é conhecido por não ser uma distribuição exatamente fácil Apesar de não ser difícil Tem até vídeo aqui no canal mostrando como instalar e tudo mais Só que, se você tem conhecimento, suponho eu, para instalar um Art Linux Provavelmente, instalar um driver de vídeo não é problemático para você É literalmente um comando do mesmo jeito que você fez para instalar um monte de outras coisas antes Do ponto de vista de quem só quer utilizar o computador É mais interessante que esse drive já venha pré-instalado Que essa pessoa nem precisa ter esse esforço Então, existe essa questão O kernel, eu coloquei um ponto de interrogação Ele pode ou não influenciar? É difícil dizer se influencia ou se não influencia De forma geral, uma versão diferente do kernel da outra Não necessariamente vai te trazer muitas vantagens A menos que, em uma versão específica, muitas coisas novas relacionadas a um driver open source Por exemplo, da Intel ou da AMD Venham e implementem funções novas Mais uma vez, você pode instalar um kernel diferente em qualquer distribuição Algumas facilitam esse processo com o gerenciador de kernel Tipo o Manjaro, por exemplo Ou são o Rolling Release, o Manjaro, por exemplo Tem um kernel já mais atualizado por padrão, de forma geral Outras, mantém o kernel LTS Como o Ubuntu, como o PopOS, como o Linux Mint Linux Mint até tem um gerenciador de kernel Mas ele só atualiza para dentro do mainline que a canonical libera Se você não está entendendo essa parte aqui Não tem problema nenhum Faz de conta que não é para você Mas, enfim, você precisa de um kernel atualizado Digamos assim Uma distribuição como o Debian Que mantém pacotes um pouco mais antigos Pelo menos na versão estável, principal Não é o ideal E os seus derivados diretos também não Como o Mint, Debian Edition, o Deepin, etc Dá para se virar com eles? Dá Mas é melhor usar uma que seja melhor preparada Outro programa que você vai precisar é a Steam Se a Steam está disponível para sua distro Beleza Algumas distros, a maior parte delas, eu acredito, traz a Steam direto na loja O Luntres também é uma aplicação interessante para você ter Caso você queira jogar jogos que não estão na Steam Especialmente jogos de Windows, por exemplo Até emuladores e outras coisas assim E alguns componentes do sistema Como o Vulkan Que é a API gráfica Concorrente direta do DirectX 12 da Microsoft Que é uma API de baixo nível Que vai ser muito útil em caso de você querer jogar os games Utilizando o famoso DXVK Que é aquela tradução, digamos assim De DirectX para Vulkan Para fazer os games de DirectX 9, 11, 12 agora também Para Vulkan Ou seja, para fazer funcionar no Linux Engraçado que eu vi esses dias alguém comentar assim Ah, Linux não é bom porque não tem DirectX É basicamente isso aqui que você tem aqui Essa frase é absurda por si só Quer dizer que Playstation não é bom porque não tem DirectX Ou sei lá, né? Enfim São esses os componentes aqui que você precisa Para rodar o seu jogo, beleza? Sendo assim A melhor alternativa hoje Para alguém que vai começar a jogar no Linux E tem um computador razoavelmente bom E por razoavelmente bom eu digo um quad-core Com 4GB de RAM ou mais 8GB de RAM, alguma coisa assim O Pop! OS é a minha opção favorita Apesar disso, as distribuições suportadas oficialmente pela extinção SteamOS O sistema lá da própria Valve E o Ubuntu especificamente Ubuntu, Mint, Manjaro e Fedora Talvez eu colocaria na lista São algumas das distribuições também Que é relativamente fácil você configurar as coisas e jogar Mas o Pop! OS está aquele passinho acima Nem é muita coisa, mas está um passinho acima Porque tudo é automatizado e facilitado para você Esse visual que você está vendo aqui na tela Esse sistema que eu estou utilizando É o Pop! OS justamente Se você for baixar Você vem aqui em Download E aqui você já pode baixar a versão adequada para o seu hardware Se você tem uma placa da NVIDIA Você clica aqui em Download NVIDIA Se você tem uma placa Intel ou AMD Você clica aqui em Download Normal E já tem os drivers tanto da Intel quanto da AMD Nessa ISO E aqui já tem o da NVIDIA Então quando você instalar Ele já vai instalar a versão mais recente e estável Dos drivers da NVIDIA Nesse caso Ou disponíveis aqui dentro do Mesa Driver Que é o pacote em específico Que lida aí com os drivers open source Que da AMD e da Intel são open source E aí você não tem esse trabalho E mais do que isso Depois você vai ter que instalar Alguns componentes específicos Que estão todos na Pop! Shop E eu vou mostrar para você Beleza, vamos continuando aqui então Para você ter mais um pouco de noção Sobre como as coisas funcionam Sites importantes para você conhecer Você que vai jogar no Linux Na Steam Se você for acessar o site da Steam Tem games, por exemplo Que vão te dizer deliberadamente Que são para Linux Digamos assim O Dota, por exemplo Você vai ver que tem esse ícone aqui da Steam Esse íconezinho aqui Significa que o jogo tem versão para Linux E se você descer até aqui embaixo Você vê os requisitos do sistema Existe aqui o Steam OS Mais Linux Jogos assim São jogos chamados Nativos de Linux Que utilizam componentes Que são naturais Das distribuições Como o OpenGL O Vulkan, etc Ou o OpenAL Aqui para a placa de som Por exemplo E aqui te dão algumas Informações a respeito Do hardware mínimo Para rodar determinada aplicação Porque a gente não pode esquecer Que games na verdade São programas de computador No fim das contas Mas existe um site Chamado ProtonDB E aí entra uma nova categoria Muito interessante A respeito disso Que você já vai ver Como é que funciona depois Que é um site Que te mostra Quais games rodam Através de uma ferramenta Chamada Proton Que a própria Valve Criadora do Steam Lançou Para Linux Especificamente Que faz com que Os jogos de Windows Da biblioteca Que você tem aí na Steam Rodem no Linux Apesar de ser Um trabalho incrível Não é 100% Como você pode ver No momento Foram testados E reportados Aqui pela própria comunidade Você mesmo pode fazer login Com a sua Steam Aqui na direita E reportar E verificar os seus jogos Se você quiser Você pode submeter Um novo jogo E etc Foram testados aqui Quase 14.500 jogos Dá para se dizer E 11.000 Desses 14.500 Jogos Estão funcionando Se você quiser Tirar uma dúvida Alguma coisa assim Sobre se um determinado jogo Está rodando É só você pesquisar Por ele aqui Por exemplo Path of exile Para quem gosta de RPG Não é verdade Olha Path of exile Está como gold Gold é uma boa classificação Tem algumas pessoas Colocando reports Aqui que tiveram Alguns problemas E tal É sempre bom ver O que as pessoas Estão falando Qual sistema operacional Elas estavam usando Qual versão do proton Qual versão de driver Porque aí você pode ter Uma comparação Às vezes a pessoa Não está conseguindo usar Porque está utilizando Um driver um pouco antigo Ou está utilizando Uma versão do proton Que dava problema E chega uma pessoa Com a versão nova E está funcionando Coisas assim É um guia Que pode te ajudar A descobrir Se o seu jogo Está funcionando Olhe geralmente Aqui a estatística dele Se está Gold Platinum Às vezes até silver Vai funcionar Ele diz aqui Que roda perfeitamente Depois de alguns tweaks Às vezes tem algumas dicas De olha Adicione esse parâmetro Na inicialização Tipo aquelas coisas Que o pessoal faz no CS Para colocar algumas Características extras No jogo Esse tipo de coisa assim Então esse é um site Para você conferir Verificar se o jogo Está funcionando A gente vai falar mais Sobre essas coisas lá Na sessão avançada Depois E o outro É o lutris.net Que é o site Onde você baixa o lutris Na verdade Pelo menos de forma geral Para as outras distribuições Aqui E esse site Aqui em específico Também serve Para você verificar Se alguns outros jogos Rodam Eu por exemplo Jogo o Overwatch Com uma certa frequência Nessas lives da Twitch Que eu tinha mencionado Como você pode ver Ele está aqui Jogo sempre ele No Linux Tem aqui o Warframe Tem o Witcher 3 Apesar de que Tanto o Warframe Quanto o Witcher Estão na Steam Você pode rodar Pelo Proton De lá também BF5 Elder Scrolls Online World of Warcraft Etc Aqui você pode vir Em games Para poder pesquisar E saber Se algum título Está rodando E basicamente Você faz uma pesquisa Tipo League of Legends Por exemplo League of Legends League of Legends É um caso específico Bem interessante Ele tem muita movimentação Aqui dentro Do lutris Diz que funciona bem Mas com algumas mudanças É sempre bom você ver E você instala um jogo Aqui no lutris Clicando em install Ou lá pelo lutris Mas eu vou mostrar Isso também depois Para vocês O interessante é que Você sempre lê O que está escrito Embaixo E no caso do LoL Em específico Tem uma coisa bem chata Aqui que é O anti-cheat Que a Riot Está fazendo Vanguard Se eu não me engano Que é um Eu acho ele meio Zoado A gente fez até um podcast Sobre isso Jolinux.com.br Barra Jocast Para você ouvir Ele tem o potencial De quebrar o LoL No Linux Para sempre A menos que a Riot Dê uma força Então ajude a cobrar O pessoal da Riot Apesar de que eles Não são pessoas Muito amistosas Aparentemente Nesse sentido Mas é um site Para você consultar Se as coisas Estão funcionando Por exemplo O Overwatch mesmo Se eu digitar aqui Olha Eu consigo ver Que ele está gold E o pessoal Que assiste as lives Sabe que funciona Super bem também Tem algumas dicas Aqui para você Configurar a Battle.net E tal Caso você tenha problemas Dois sites interessantes Para você conhecer A princípio Você assume Que o jogo Vai funcionar Se der problema Você vai atrás Das coisas Não precisa Fazer a ordem inversa Se estressar Antes de ter alguma coisa Bom Agora a gente Vai entrar na parte De download Das aplicações Mesmo Por exemplo O Steam No caso Do PopOS Que é a distribuição Que eu estou recomendando Você vai abrir Aqui a Popshop Que é a loja De aplicativos Que você tem Onde você pode Baixar de tudo Um pouco E aí Por aqui Você vai procurar Os programas Que você precisa rodar Eu estou fazendo O upload Do negócio aqui Por isso que a internet Está um pouco mais lenta Eu vou escrever aqui Steam por exemplo E você vai encontrar Aqui o Steam Installer Ou o Steam mesmo Você pode escolher Qual você quiser De preferência Instale esse Que é do PopOS Vai ter o botão De instalar É só você instalar E aí então Ele vai aparecer Aqui no menu Está vendo Uma aplicação normal Você pode abrir ele ali E também Você pode instalar Por aqui Já o Lutres Olha só Você não precisa ir No site Lá e instalar o Lutres Caso você use O ponto Mint Manjaro Qualquer coisa assim Cada um deles Tem um guia aqui Se você clica em download Tem informações Sobre como você instala Não é necessário Adicionar um PPA Porque o pessoal do PopOS Mantém o Lutres Sempre atualizado aqui Às vezes pode chegar Um pouquinho depois A atualização Tipo alguns dias depois Um, dois dias depois Do que o pessoal do Lutres Lança no repositório deles Por questão de que Eles tem que empacotar A versão nova Mas sempre chega Então No worries A intenção é que seja fácil Para você Além disso A gente pode voltar aqui Você pode aproveitar Que você está na loja E você pode instalar O Wine também O Lutres em si Ele já permite Que você utilize Wines customizados Dentro dele mesmo Tudo por questão De scripts e tal Você que não entende Desse assunto Não precisa se incomodar Basicamente você Vai ficar brincando De next, next, finish Igual você faz No Windows A diferença é que aqui A gente pode saber O que está rodando por trás Esse next, next, finish Ele tem esses scripts Com Wines customizados Dentro do próprio Lutres Mas eles recomendam Também aqui Se você for ver Que você instale O Wine também Além dos drivers de vídeo Que eu já tinha mencionado Lá no início Para garantir Que algum jogo específico Que faça alguma chamada Para o sistema Tenha compatibilidade também Apesar de você poder Utilizar aqui O repositório do Wine Que tem alguns comandos Aqui também Olha só Tem para cada um dos sistemas Aqui e tudo mais Particularmente Eu simplesmente Instalo o Wine Que está na loja E está funcionando muito bem Tem o Wine normal E o Wine de versão Em desenvolvimento Se eu não me engano Que é esse aqui Development E o Wine normal Além do Wine Tricks Que você pode instalar O Wine Tricks É uma extensão Digamos assim A Wine Que permite Que você possa Instalar alguns complementos Neles se for necessário Tipo o Net Framework Coisas desse tipo Provavelmente você não vai ocupar Mas se quiser instalar Fica à vontade Vem nesse Wine Development Version Que é um pouco mais recente E instala Simplesmente E está pronto No caso do Overwatch Em específico Tem um vídeo Aqui no canal Que eu mostro Como instala esse jogo E ele tem alguns detalhes Algumas Libs Que a Battle.net utiliza Que é importante instalar E as mesmas Libs Que são utilizadas Em todos os jogos Da Blizzard Lá por exemplo Certo? Uma vez que você tem instalado isso A gente pode começar A jogar Como é que funciona? Vou abrir aqui a Steam Primeiro Vamos falar da Steam Eu tenho vários games Aqui instalados Tem alguns que precisam Atualizar Inclusive A minha biblioteca É relativamente grande Mas o processo É basicamente o seguinte Aqui em cima Tem os filtros Você pode marcar Apenas jogos Que rodam no Linux E tal Ele vai me mostrar Todos basicamente Porque se você vir aqui Em Steam Settings Talvez esteja em português Aí o seu Eu deixo a minha em inglês A telinha foi aqui Para o meu outro monitor Você vai encontrar Aqui a seção Steam Play Onde você pode Marcar a caixa Na verdade Ele já deve estar marcado Mas você pode marcar Essas duas caixas Enable Steam Play For supported titles E enable Steam Play For all other titles Também Marcando qual versão Do Proton Você quer usar Eu recomendo Você sempre deixar A versão mais recente Beleza O Proton Vai fazer com que Jogos que originalmente São para Windows Rodem no Linux Também Muitas vezes Com uma taxa grande De eficiência Se você quiser saber Se roda ou se não roda Baseado na experiência Dos outros Você pode ir lá No ProtonDB Que eu tinha te mostrado E você também pode Fazer os seus próprios Testes E reportar lá No ProtonDB Assim as pessoas Vão ter mais uma referência Vamos pegar um jogo Que é nativo de Linux Tipo o Dota Por exemplo Que eu tinha mencionado Se eu clicar aqui Em Store Page Que é a página da loja Aqui embaixo Você vai ver Que ele é compatível Com o Linux Se eu pegar um outro game Como o próprio World of Warships Que está fazendo Um patrocínio muito legal Para eu trazer esse conteúdo Para vocês Inclusive Baixem o jogo aí Deem uma força Para os caras Aqui ó A gente vai ver Que se eu for em Store Page Ele supostamente É um jogo grátis E tal Como eu tinha mencionado Lá no início Ele supostamente Não roda em Linux Certo? Não tem aqui a opçãozinha De Linux Mas graças ao Proton Se eu der Play Ele está atualizando Falta terminar isso Então só espera terminar Beleza Terminou as atualizações Aqui Eu estava esperando Fazer o upload Aqui de um vídeo também Veja que ele está aqui O Processing Vulcan Shaders O World of Warships Originalmente usa DirectX Mas aqui a gente vai utilizar Vulcan Graças a essa mágica toda Que existe praticamente Com o Proton da Valve Wine e etc Muita gente pensa Que o Wine É uma ferramenta Um pouco Sei lá Gambiarra Ou alguma coisa assim Mas na verdade Ela é uma ferramenta Muito brilhante E ele é um componente Do sistema Como qualquer outro Que você utilizaria A própria Apple Está utilizando Uma espécie de Wine Que é o Roseira Agora na migração De plataforma Da Intel Para a ARM Só que O que o Wine faz É basicamente Uma tradução De chamadas Do sistema O seu PC é o mesmo Seja ele rodando Windows Ou Linux Mas a forma Com que o sistema Pede Sei lá Me oferte aqui Placa de vídeo Eu preciso de áudio Eu preciso de Um desenho Assim na tela Um círculo A forma com que o Windows E o Linux Fazem isso É diferente E o que o Wine faz É basicamente Fazer com que o Linux Entenda que as aplicações O Windows Estão querendo requisitar Para o sistema Fazendo as coisas funcionarem É uma camada De compatibilidade Exatamente Essa camada Ela pode adicionar Algum tipo de delay Pode adicionar Algum tipo de lentidão Mas hoje em dia O negócio está tão aprimorado Que em grande parte Dos casos Você nem sente isso Agora Existe sim Uma coisa Que costuma ser demorada Em praticamente Todos os games Que utilizam esse recurso Especialmente games grandes Que tem muitos gigas E tudo mais Que tem muitos mapas Como é o caso O World of Warships Que é exatamente isso Que você está vendo O processamento de shaders Do VUCA E aqui eu vou rodar o game Em modo janela mesmo Que é para você ver Que está rodando Dentro do Linux De fato Muita gente Às vezes não acredita Que esse dia já chegou Eu ainda acho Que tem muita coisa Que pode evoluir Que pode melhorar Naturalmente Mas está muito mais fácil Do que jamais foi E fácil o suficiente Para que qualquer pessoa Consiga Inclusive no final Quero fazer um resumo Das coisas que a gente passou Você vai ver Eu acho que hoje Por exemplo É muito mais provável Que você tenha Uma boa experiência Jogando no Linux Do que no Mac Por exemplo Em comparação Beleza Aqui eu vou só Abrir uma partidinha Para vocês verem Como funciona Como que está rodando Eu dei um skip Lá nos shaders Para não esperar Tanto assim Então ele vai compilando Ao mesmo tempo Que você vai jogando Na verdade Independente do jogo Alguns games mostram Inclusive Compiling shaders Assim E depois eles acabam E as coisas funcionam De boas Beleza A gente está aí Agora essa aqui É a minha frota Amizade A frota da amizade E o resto do pessoal Está lá do outro lado Da marinha O jogo funcionando Super de boas Ainda que não tenha Compilado todos os shaders Exatamente Estou com um navio japonês Segundo a bandeira É muito legal Você pode Chegar bem perto E ver os detalhes Do navio Olha só que louco Muito bacana E o gráfico Nem está no máximo Poderia colocar mais Depois que eu compilasse Os shaders Ia ficar ainda mais legal Uma outra coisa Que vale mostrar Aqui para vocês É que vocês podem Vir aqui em properties Em qualquer jogo Em propriedades E aqui Forçar a utilização De uma ferramenta Específica Do Steam Play Digamos Uma versão específica Caso você perceba Que o jogo Roda melhor E uma versão Diferente do Proton E lançou uma nova Você pode ir lá E setar a versão Específica Que você quiser E que funciona melhor Para o seu jogo Bom, eu vou fechar aqui E a nossa próxima parada É como usar o Lutris Especificamente Para jogar O Lutris Dá para ter uma aula Só especificamente Dele Mais aprofundada Se vocês quiserem Esse aqui é ele Tem alguns games E algumas plataformas Que eu tenho instalado Aqui por ele Mas eu utilizo Nos últimos tempos Basicamente Por causa do Overwatch A gente pode vir aqui em cima Organizar os games Desse jeito E o Lutris Ele tem Runners Que eles chamam Aqui Que são Ferramentas Que você pode utilizar Para rodar os seus jogos O Lutris Acima de tudo Ele é um agregador De jogos Um organizador Parecido com O DoD Galaxy Que a gente tem Para Windows E aqui você pode instalar Como você pode ver Um monte de emuladores Etc Incluindo No caso aqui O suporte para Wine Com a Steam Wine normal E isso permite Que você instale Uma série de outros jogos Então se você vir aqui Nessa lupinha E digitar o nome do game Por exemplo Warcraft E clicar aqui em Search Você vai ver aqui Que vai ter Por exemplo World of Warcraft Classic Que a Blizzard Relançou recentemente Você clica aqui em Install E aí basicamente Aquele Next Next Finish Que eu tinha mencionado Ele diz aqui Que é Platinum Que instala e roda Sem problema nenhum Ou seja GG Você pode configurar manualmente Se quiser Ou clicar aqui em Install Nesse caso Ele vai instalar Dentro desse diretório Games Que é uma pastinha Aqui dentro da sua home Que inclusive Eu coloquei o ícone Do Lutris Por opção Ele instala aqui Dentro de uma pasta Você dá um Install E agora basicamente É esperar E aí no final Você vai ter o jogo Para você rodar Ele está baixando aqui Uma versão específica Do Wine e do Lutris Olha só Dá para você ver O que está acontecendo Por trás dos panos Digamos assim Está criando agora O prefixo do Wine Para você rodar E etc Eu não vou instalar o jogo Obviamente Mas eu consigo mostrar Para vocês Algumas coisas interessantes Que dá para fazer Por aqui Por exemplo Se eu clicar no Overwatch Que é um jogo Que eu costumo jogar Com frequência Como eu tinha falado Clicar aqui em Configurar Eu vou ter várias opções Tipo o nome do jogo A capa dele O ícone Se eu quiser trocar E etc Algumas informações A respeito disso Você pode desmarcar Ou marcar a opção De mostrar opções Avançadas aqui embaixo Algumas opções Do jogo Que é onde ele vai buscar Qual é o Waze Que ele está rodando E aqui em Runner Options Você pode trocar A versão do Wine Que ele está utilizando Você pode habilitar E desabilitar O DXVK Por exemplo Que é a mesma opção Que você usa Tanto para o DirectX 9 Quanto para o 10 e o 11 E também agora existe O VKD 3D Que é para o DirectX 12 Que você pode habilitar aqui Aí depende do jogo E-Sync, F-Sync Tem umas coisas Que você pode habilitar Algumas coisinhas Que podem melhorar A compatibilidade Com controle Se você está tendo Um problema E etc Uma coisa que eu gosto De fazer com o Overwatch Específico Já que eu tenho Um monitor ultra-wide É colocar a resolução Setada especificamente Numa janela virtual Então ele pensa Que está rodando Em tela cheia Mas na verdade Ele está rodando Em modo janela Em Full HD Fica melhor para controlar O Overwatch Não lida bem Com proporções diferentes De monitores E aqui em System Options Tem um monte de outras opções Também que você pode alterar Se for necessário Mas de forma geral Aquele script Tipo do World of Warcraft Que eu estava mostrando aqui Ele configura Todas essas paradas Para você Você pode fazer isso Sem problema nenhum No próprio Overwatch A única coisa Que eu realmente mudei Foi aquele lance Do modo janela Que por padrão Ele deixa normal Esperando que você tenha Um monitor de proporções 16 por 9 E é assim que você instala Um jogo no Lutters Não tem segredo nenhum O League of Legends Que vocês viram lá Olha só Como é que aparece Se você escrever aqui Pesquisando aqui No Lutters.net League of Legends Install E aqui ele tem Às vezes Mais de uma opção Está vendo? Aí você pode ir No que tem mais estrelas Provavelmente Ou que está mostrando Como principal Se você quiser E aqui tem aquelas informações Que foram ditas E tudo mais Pode ser interessante Você consultar lá O site do Lutters Como eu mostrei antes Para ver se tem Alguma dica extra Que pode melhorar A performance Do jogo Ou alguma coisa assim Para que você possa jogar Mas eu aconselho Jogar Dota Ih, polêmica Basicamente é assim Que você faz Repara só Vou clicar aqui em play Depois que ele estiver instalado Ele deu um aviso De game mode Aqui que eu vou explicar Já já para vocês Como funciona Ele abriu no meu outro monitor Deixa eu puxar para cá Olha só Você está vendo Uma janela Que acha Que está em tela cheia Está até um menu Iniciar Aqui um negócio assim É E aí a Baronet Abre aqui dentro Eu gosto mais Dessa integração Particularmente Basta logar com a sua conta Baixar o seu jogo Nesse caso Clicar em jogar Repara aqui A informação de Compiling Shaders É bem rápido Na verdade E aí perfeitamente Vou vir aqui No campo de treinamento Por exemplo Aí terminou Compiling Shaders Até ali embaixo Dá para pegar Quem você quiser Vou pegar a sombra Que hackeia os outros Ó E está rodando super bem Lá em cima Você consegue ver o FPS Ele está um pouco capado Aqui porque eu estou Gravando a tela Sempre pesa um pouco mais Mas como você pode ver Mais de 200 FPS O jogo tem limitação Em 300 se eu não me engano É Dá para jogar super bem Competitivo e tudo mais Eu entrei numa sala Aqui num servidor Que está com Uma latência De 256 Mas geralmente Quando você joga Num servidor Da América Latina Ele fica em 50 Ou alguma coisa assim Se quiser me ver Jogando ao vivo Tweet.tv Barra Deolinox Beleza Agora a gente vai falar Aqui da parte avançada Resumindo então Para você que é um loop Vamos dizer assim Ou que simplesmente Quer jogar e não quer saber Das partes avançadas Basicamente o que você precisa É uma distro Que permita que você instale O seu drive de vídeo adequado Que te entregue Uma performance bacana Instale a Steam Instale o Lutris Instale o jogo Que você quer jogar E jogue Se você for ver o processo É até mais fácil Do que no Windows Porque no Windows Você tem que instalar Muitas vezes o driver E ir no site Baixar E aí buscar também O Waze da aplicação Lá no site da Steam Daí baixar o jogo Verificar se tem Os componentes ali E o jogo geralmente Puxa o DirectX Ou DLL Ou VC Run E etc E no caso do Linux É relativamente Parecido Em algumas partes Vai ser igual Tipo na Steam Por exemplo O processo é o mesmo Mas se você baixar Uma distro Como o PopOS O processo de instalar Todos os drivers É pulado E tanto o Steam Quanto o Lutris Estão na própria Loja de aplicativos Você não precisa Ir no site Baixar Simples assim Agora Existe uma questão Que é o seguinte PC Gamer É um bicho Meio doente Porque a gente Gosta de ficar Fussando E modificando E otimizando E pulindo E fazendo mold E hackeando Os jogos Esse tipo de coisa Já dá para fazer Um monte dessas coisas No Windows Você imagina no Linux Que é open source Tem muita coisa Que você pode Querer alterar E agora Que fica interessante Para você Que quer fazer Uma coisa Um pouco mais avançada Nem sempre Vai fazer Muita diferença Mas dá para fazer Umas coisas Bem legais Então Vamos para a parte Avançada Aqui com algumas Dicas extras Primeiro de tudo O Proton É uma versão Alternativa Digamos assim A Wine É a mesma aplicação Só que o Proton É mantido pela Valve Pensado em jogos Especificamente Apesar do Wine Não ter esse foco Em jogos Ele ser de propósito Mais geral De poder rodar Qualquer aplicativo .waze Definitivamente Onde ele tem Feito mais sucesso É a parte de jogos E ele tem recebido Muitos investimentos Nesse sentido No entanto Como o Proton Também é open source As pessoas pensaram Talvez seja melhor Fazer uma coisinha Um pouco diferente E aí que surgiram Versões customizadas Do Proton Como o do Glorious Agro Aqui O Proton GE Que tem algumas Diferenças Que para alguns Games Pode fazer Assim Pode fazer sentido Você utilizar Então é importante Que você saiba Que existe Esse tipo de coisa Leia o GitHub Links aí na descrição Tem alguns games Que eles Ajustaram Por exemplo O Media Foundation Aqui Para fazer funcionar Por exemplo Os Resident Evil 7 O 2 e o 3 Remastered Edition Power Rangers Injustice 2 Mortal Kombat 11 Crazy Machines 3 Bloodstained Ritual of the Night Super Luck Tales E assim vai Como é que funciona A instalação Você pode conferir Aqui embaixo E tal Tem também Alguns parâmetros Que você pode passar Aqui para o Proton Exatamente Da mesma forma Que você pode passar Para o negócio da Valve Como é algo avançado E eu poderia fazer Um vídeo específico De cada um deles Eu vou simplesmente Falar um pouco Sobre cada um Desses componentes Que eu estou mencionando E te apontar Para o caminho certo Você que é uma pessoa Avançada Já que essa parte Avançada Talvez consiga Lidar sozinho Mas se tiver alguma dúvida Vai lá para o nosso Fórum E posta um tópico Que a gente tenta Te ajudar Beleza? Então existe Essa possibilidade Caso o seu game Não esteja rodando No Proton normal Talvez um Proton Alternativo Possa fazer ele rodar E completamente Gratuito também Existe um outro Projeto chamado Proton Tricks Que é o equivalente Ao Wine Tricks Que permite Que você instale Algum componente Que eventualmente Está faltando Hoje por exemplo O game Yu-Gi-Oh! Do El Links Da Konami Que é para jogar As cartinhas Que eu gosto muito Já gastei um tempo Lá naquele jogo Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Ele funciona Já de boa Mas antigamente Ele precisava Instalar um componente Do sistema Que você usava O Wine Tricks Para instalar Porque o tanto Proton Uma instalação Via Proton Uma instalação Via Wine Está criando O ambiente Windows Se você observar Dentro das pastas Olha que curioso Que é para enganar O jogo Para ele achar Que ele está rodando Na plataforma Em específico Tem um Drive C Dentro tem Arquivos de programas X86 Users Windows e tal Se você vai entrar Dentro de arquivos De programas Você vai encontrar Battle.net Windows Media Player Um monte de .es E etc Que o Wine Consegue interpretar Um negócio muito legal Não é verdade? Então ele roda Desse jeito E o Proton Tricks serve Para instalar Alguns componentes Que eventualmente Precise Se precisar Eu não utilizo Há muito tempo O Proton Tricks Mas existe Dependendo do jogo Que você quer rodar Pode ser Que seja necessário Outra coisa Que você pode Considerar São kernels Customizados Linux É um kernel Certo? Já tem vídeos Aqui do canal Falando sobre esse assunto Você que é avançado Não precisa de aula Sobre isso Eu suponho Mas existe A possibilidade De você utilizar Kernels Que não são Mainline Ou não são feitos Pela sua distro Necessariamente Que são focados Em talvez Estrair um pouco Mais de desempenho Existem dois Que eu gosto Bastante Especialmente O Zenmode Em específico Que é esse aqui E o Lycorix O Zenmode É o meu preferido Entre os dois Eu acho que As coisas que eles fizeram No Zenmode Fazem mais sentido Mas tem gente Que gosta dos outros Agora a questão é O quanto de diferença Faz você utilizar Um kernel desse Customizados Para jogos Em específico Bom Primeiro que Se você instala Um kernel Alternativo Ele é responsabilidade sua Você está mudando Uma base do sistema Que é uma coisa Relativamente sensível E acontece Que eles são Focados Em tarefas Diversas Não só Em jogos Em específico Apesar disso Eu achei um benchmark Interessante Na Foronix Um site Muito respeitado Por isso Que é de janeiro Desse ano Utilizando O Lycorix E o Zenmode 5.4 Que são equivalentes Ao padrão Do Ubuntu atual Ou até mesmo Do PopOS Se eu abrir aqui O terminal Você consegue ver Que o kernel É o 5.4 Mas é o generic Que é o mesmo Que a canonical Usa E tals Então está basicamente Na mesma versão E você vai ver Que aqui tem alguns games Que eles fizeram Benchmark Bioshock Infinity Formula 1 2017 Hitman Shadow of Tomb Raider Total War E alguns Total War Aqui diferente E você vai ver Que a diferença Não é muito grande Não Inclusive o Lycorix Acabou perdendo Mas se você pegar O kernel stock Que é esse aqui E o Zenmode E o kernel De baixa latência A diferença É de 1 2 frames E basicamente A margem de erro Você vai ver Uma coisa parecida Aqui também Aqui nesse caso O Zenmode Levou um pouco Mais de vantagem Mas mal deu 1 frame De diferença E assim por diante Então Eu não acho Que vai fazer milagre Mas em alguns casos Específicos Pode fazer diferença Então você pode Dar uma olhada Geralmente Aqui é simples De instalar Tem um pacote .deb Se você usar Art ou Gentoo Deve ter uns pacotes No AUR Também Assim como o Lycorix Também tem Aqui um install E aí Que tem para Ubuntu Tem para Debian E etc Bom Existem essas possibilidades Outra coisa Que talvez você possa utilizar É o GameMode Da Feral A Feral Interactive É uma das principais Empresas A portar jogos Para Linux E Mac OS É uma empresa É uma empresa de portes Praticamente Eles não fazem jogos Eles portam jogos De outros estúdios E existe uma ferramenta Que eles lançaram Para Linux Chamada GameMode Que seria De certa forma Um GameMode Um pouco mais real É dizer assim Para o sistema Agora você vai focar em jogos É dizer para o sistema operacional Que esse processo É prioridade Acima dos outros Não é o único jeito De fazer isso Mas eles criaram Um mecanismo Que acaba Ajudando Então o que eles fazem Aqui é mudar O CPU Governor Mudar o I.O. Priority Mudar o NICE O número de NICE Do processo Que também tem Essa questão E também aqui Colocar As GPUs Da NVID Da AMD Em modo performance Ou alguma coisa do tipo Como é que você instala Esse dito cujo Sudo apt Instal GameMode Simples assim Ele está no repositório Da sua distro No caso do PopOS GameMode Aí O Ubuntu Se eu não me engano Já traz ele instalado Você pode instalar ele assim E aí Olha que interessante Aqui para o Gnome Shell Existe uma extensão Que é essa aqui Esse controlinho Que você está vendo Aqui em cima Me diz Se o GameMode Está ativo ou não Repara que Quando eu abro O Lutris E o Lutris Tem essa configuração Aqui Você pode vir aqui Na configuração Do jogo E aqui Marca essa opção Enable For all GameMode Que só vai funcionar Se você tiver instalado O pacote GameMode A princípio Na verdade Existem alguns outros Pacotes Que ele mostra Que você deveria instalar Tipo Meson Então o conselho Então o conselho Na verdade É não só instalar O GameMode Em si Mas instalar tudo Isso aqui Que está ali No site Como você pode ver Está tudo instalado E aí quando Iniciar o jogo Você vai ver Que aquele controlinho Vai ficar verde Deu até Uma notificação Que o GameMode Está ativo Eu joguei Assim O Overwatch Desde Do ano passado Sem o GameMode E agora eu ativei ele Por questão de Vamos ver Mas no meu caso Não mudou muito Talvez faça mais diferença Em um computador Que tenha um hardware Mais modesto Alguma coisa assim Se você já utiliza Utilizou o GameMode Você pode comentar O que você acha Também tem aqui A opção de você Habilitar ele na Steam Basicamente você coloca Esse comando aqui Esse parâmetro Na inicialização De um jogo Que você quer que use O GameMode Por exemplo O próprio Yu-Gi-Oh Aqui Vamos lá em propriedades Você vem aqui em Set out options E cola esse comando GameMode Run Da Play E aí você vai ver aqui Que o GameMode Está ativo novamente E aí o jogo Está abrindo ali E tal Vou fechar ele aqui Tranquilo É uma das formas Que você tem De utilizar Aí o O GameMode Encerrou aqui o processo Encerrou a utilização Do GameMode Também E você pode rodar Na verdade Qualquer processo Qualquer Não precisa ser um game Necessariamente Mas pode ser qualquer Aplicativo Utilizando o GameMode Você também pode mudar Esses números nice Utilizando o próprio terminal E outras coisas Isso aqui é meio que Um conjunto de instruções Mas enfim Fica aí a dica Uma coisa para você Explorar se você quiser Outra possibilidade É overclock Você pode instalar um negócio Chamado cpu freqd Tudo apetem Install CPU freqd Que é o demon Do cpu freqd Que permite Que você Consiga escalar o clock Do seu cpu Não é um overclock Nesse caso É um clock escalável Dentro do padrão Do próprio processador Para o modo Que você quiser E aí instalando No caso do gnome Aqui do caso Do pop os Essa extensão Em específico Aqui Você consegue ter Esse painel Que você está vendo Aqui em cima Que tem alguns GHz Se eu clicar nele Você vai ter Essa telinha E aqui você tem O power profile Que vai estar em Power save Em high performance Etc Você tem o governor Que vai estar em schedule Performance Power save Etc E a frequência Também que você Pode definir A frequência base Além disso Você pode modificar Aqui deslizando Também Qual vai ser A frequência base Do seu processador Ou etc E aí quantos núcleos Você quer que Seja utilizado Isso aqui pode ser Utilizado Tanto para você Gerenciar a performance Do seu cpu Quanto para Economizar energia O pop os No caso de Laptops Ele tem aqui Nessa parte Aqui da tela Uma opçãozinha Na bateria Que basicamente Faz isso Então não sei Se é necessário Que você realmente Utilize essa extensão Extra Mas se quiser Existe a possibilidade Isso é mais voltado Para PC Sinceramente E também existe Aqui ferramentas Para você trabalhar O clock Do seu Da sua gpu No caso da nvidia Que é a placa Que eu estou utilizando Aqui É o green with envy Aí você pode Basicamente Configurar aqui A sua placa Da nvidia Para rodar Com o clock Que você quiser Aumentar O power Aqui dele A quantidade de watts Que a placa Vai consumir E etc Eu não costumo Mexer muito Mas existe A possibilidade Se você tem A AMD Existem mais De uma ferramenta Existe O Atman Também Que é uma Legal Mas esse Core Control Apareceu recentemente O pessoal Tem gostado Bastante Informações Aí na descrição Para você conferir Tem aqui Um videozinho Que mostra Como ele funciona Basicamente A gente avança Aqui Ele mostra Temperaturas Você pode Criar profiles É parecido Com os recursos Que o próprio Driver da AMD Adrenaline Lá Para Windows Possui Também Para você Que tem AMD Existe a possibilidade De utilizar O ACO Compiler Ao invés Do LLVM A gente estava Falando sobre Compilação De shaders Antes E quando você Está compilando Alguma coisa Um compilador É necessário E geralmente É utilizado O LLVM Para esse tipo De coisa Mas a Valve Fez Em conjunto Com o pessoal Da AMD Aparentemente O ACO Compiler Que parece Ser mais eficiente No momento Não funciona Para a NVIDIA Funciona Só para a AMD Não sei O quanto De diferença Isso pode dar Especificamente Não estou Utilizando Uma placa Da AMD Como eu falei Mas basicamente Você precisa Do Mesa Driver Na verdade 20 ou mais Lembra Que eu falei Lá Do Mesa Driver Dos drivers Que você precisa Lá no início Do vídeo Se você está Utilizando O Pop OS 2004 Você já tem O Mesa Driver 20 ou mais Fica tranquilo Basicamente Você precisa Editar esse arquivo Pode ser Com o GEDIT Por exemplo E adicionar Essa linha No final dele E salvar Por último Falar um pouco Sobre o EAC O Easy Antisheat Que tem sido Um calo No sapato Dos gamers De Linux Durante o último ano Desde que foi possível Começar a rodar jogos De Windows No Linux Todos os jogos Funcionam No sistema Muitos deles Muitos deles Até funcionariam Tipo Fortnite PUBG Etc Porque tecnicamente É possível O que fica Barrando Ficava No caso Barrando os jogadores Era o Antisheat E o Easy Antisheat Que é da Epic Games Inclusive Se eu não me engano É um dos principais Porém Existem algumas mudanças Que estão acontecendo Aí E vem se tornando Bem interessante Observar Essa evolução Você vê Algumas coisas Bem recentes 15 de julho De 2020 Dois dias atrás O pessoal jogando Apex Legends No Wine Com EAC Ainda não é perfeito Mas em breve A gente deve ter Esses scripts Dentro do Lutres Aí pra você ver Então Acredito Que em breve Nós teremos Boas notícias Pra galera que gosta Desses multiplayers Online Etc Que utilizam Esses Antisheats Aparentemente O cara tá rodando Aqui Bem Deixa eu ver Aqui se dá pra ver DXVK 140 FPS Show né Rodando o Apex Sem problema nenhum Com o Wine EAC Vamos ver se a gente Tem alguma outra informação Aqui embaixo Aparentemente não Pessoal pegou lá Do Discord Tem alguns links E tal Que você pode utilizar De forma experimental Muito bem pessoal Um vídeo Realmente extremamente longo Mas que eu espero Ter coberto Várias dúvidas Várias nuances E que você tenha Entendido um pouco melhor Como funciona O lance de games No Linux A gente vive um momento Diria histórico Pra computação pessoal De desktop Que é A ascensão do Linux Nesse formato Nesse formato aí De ser um sistema operacional Pra pessoas Sem conhecimento Técnico avançado Pessoas que só Querem jogar Um sistema Que vai respeitar A sua privacidade Um sistema Que vai permitir Que você tenha Liberdade De modificar As coisas Como você Bem entender E jogar Os seus jogos Favoritos Quem sabe Eu sei Não é perfeito O Windows O Windows Ainda é melhor De forma geral Não tem nada De errado Em você manter Um dual boot Mas se o seu jogo Tá rodando no Linux Faça um esforço Pra jogar nele Se você se importa Com a competição Ali nesse mercado Que é saudável Até pra quem Não utiliza Linux Dá pra se dizer Eu acho que a gente Só tem a ganhar Se você puder utilizar Um sistema operacional Gratuito Mais seguro Mais versátil E que rode Seu jogo favorito Não é verdade? Eu fico por aqui Até uma próxima Um grande abraço Valeu E falou